Olá, meus queridos, eu sou a Red Moon e sejam muito bem-vindos ao Jardim de Écate. Hoje eu vim trazer um assunto que já tem até vídeo aqui no canal, tá? Mas hoje eu vim trazer de uma maneira mais reciclada, que é um assunto que todo mundo pergunta toda hora, todo mundo fala toda hora, dicas de como iniciar os seus estudos dentro da bruxaria, tá? Então, o vídeo de hoje é um vídeo atualizado, tá? Que eu já trouxe esse assunto aqui antes, mas eu achei muito importante trazer esse assunto novamente aqui no canal pra vocês. Então, vamos lá, tá? Muitas pessoas se sentem conectadas com a bruxaria, se sentem conectadas com as energias, com os elementais, mas não sabem como iniciar os seus estudos aí de maneira que você possa estudar e ao mesmo tempo você agregar de maneira positiva, tá? Então, quando você pesquisa sobre bruxaria no Google ou sobre bruxaria no YouTube, você recebe aí um resultado de pesquisa enorme e aí vem tudo misturado, bruxaria natural, bruxaria tradicional, Wicca. E quando a pessoa tá iniciando, ela não sabe muito bem a diferença de o que é uma bruxaria Wicca, o que é uma bruxaria natural, o que é uma bruxaria tradicional. Então, ela acaba pesquisando, ela acaba estudando e aí a pessoa se sente patinando, sabe? Tipo, tô pesquisando, mas eu não consigo sair do mesmo lugar, eu não consigo entender. São muitos conceitos diferentes, então as pessoas ficam meio perdidas aí dentro do rolê quando vai começar a estudar sobre bruxaria, tá? Então, o que eu vim falar pra vocês, a primeira coisa, o primeiro ponto, é desmistificar algumas coisas, tá? Existe uma bruxaria chamada bruxaria básica, que eu chamo de bruxaria básica, tem algumas pessoas que também chamam de bruxaria básica, que são elementos, tá? E conceitos que são comuns a toda, todas as bruxarias, tá? Então, você estudar a Wicca, ou você estudar a bruxaria natural, ou você estudar a bruxaria tradicional, são elementos que você vai encontrar em comum a tudo isso, então vai englobar tudo isso, tá? Então, a bruxaria básica que eu chamo, é aquela base que serve pra qualquer tradição que você vai trabalhar, tá? Então, dentro dessa bruxaria básica, aí você tem elementos que você tem que estudar, por exemplo, o que que é magia? O que que é bruxaria? O que que são instrumentos mágicos? Trabalhar foco, atenção, trabalhar visualização, trabalhar sigilos, trabalhar proteção, círculos de proteção, sigilos de proteção, estudar o pentagrama, né? Tudo isso tá dentro de bruxaria básica. Então, o que que eu fiz pra vocês, tá? Eu fiz um roteiro do que que é a bruxaria básica, assim, né? O básico que você tem que saber dentro do básico. E fiz um roteiro ali pra poder você ver quais são os assuntos que você deve começar, tá? Pra estudar. E aí, nesse roteiro eu tenho, assim, bruxaria básica e eu tenho os tópicos, tá? Pra poder você estudar a bruxaria básica. E aí, eu tenho bruxaria natural, o wicca, tá? Ah, qual é a diferença das duas, né? Na verdade, tem a bruxaria tradicional, a wicca, a bruxaria natural, natural, tradicional e o wicca. São as três principais. Eu vou explicar pra vocês aqui agora as três principais diferenças, tá? Então, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você quer receber mais notificações do canal. E eu vou explicar pra vocês agora, tá bom? Já deixou seu like? Então, vamos lá. O wicca é uma religião, tá? É bruxaria? Sim, é bruxaria. Mas ela tem ali seus dogmas formados, ela tem ali seu instituto formalizado. Então, o wicca é religião, tá? Então, quando a gente trabalha com a ideia de religião, a gente entende que existe ali, não são regras, tá? Não é assim, regras, mas existem diretrizes básicas pra você trabalhar com a wicca, tá? Existem princípios básicos dentro da wicca, tá? Que é aquela concepção de deusa e deus, tá? A dualidade dos dois. Ou seja, existe a necessidade do positivo, do negativo, do passivo e do ativo. Então, a wicca trabalha aí com esse equilíbrio de forças da natureza, o deus e a deusa, né? Então, a wicca, ela trabalha isso, tá? Além de trabalhar os feitiços, os rituais, tudo isso, tá bom? Ah, mas qual é a diferença da bruxaria tradicional pra wicca? O que é a bruxaria tradicional, né? A bruxaria tradicional é uma bruxaria voltada mais pro folclore, a cultura regional, tá? Então, vamos entender. A bruxaria tradicional aqui do Brasil, ela tem elementos que vai trazer questões relacionadas também à umbanda. A bruxaria tradicional é aquela bruxaria que tem conceitos e ensinamentos que a avó passou pra mãe, que passou pra filha. Tá muito relacionado com você trabalhar, por exemplo. Tá chovendo, tá? Eu tô falando da bruxaria tradicional que eu presenciei quando eu era criança. Quando nós íamos dormir, minha mãe tampava os espelhos, tá? Pra você não dormir de frente pro espelho, porque isso fazia mal, né? Isso poderia trazer energias ruins pra dentro de casa. Então, isso é um tipo de bruxaria tradicional, tá? Tá muito relacionado ali com a questão de simpatias, tá muito relacionado ali com a questão da cultura daquele lugar, tá? Então, aí você pode ver aí, por exemplo, Iara, tá relacionado com a bruxaria tradicional do Brasil, o Saci, o Boitatá, que são aí energias da natureza presente no Brasil. Então, isso é uma bruxaria tradicional, tá? A bruxaria tradicional, ela não vai te falar assim, ah, você tem que fazer dentro de um círculo mágico, uma evocação de maneira chefe. Não, a bruxaria tradicional é muito mais espontânea, tá? É aquela magia do dia a dia. É você fazer um... A pessoa tá nervosa, isso é muito comum, tá? A pessoa tá nervosa, tá? Ai, pega lá um copinho de água com açúcar que vai acalmar essa pessoa rapidinho. Você pega um copo com água gelada, bota açúcar, você mistura ali com aquela intenção de que a pessoa vai realmente ficar calma. Só que o açúcar com água nada tem a ver com acalmar ninguém, né? Muito pelo contrário, né? O açúcar, ele é mais energético, vai estar na corrente sanguínea, vai deixar a pessoa mais acelerada durante o espaço curto de tempo. Então, não tem nada a ver. Mas não acalma a pessoa, né? Quando você tá nervosa e alguém te dá um copo de água com açúcar gelado, você não acaba ficando calma? Por quê? Porque a pessoa que preparou aquela água com açúcar, ela é uma pessoa que tava com aquela intenção de você ficar calma. Ela depositou aquilo dentro da água e você, de fato, ficou mais calma. Isso aí é uma bruxaria tradicional, tá? Agora vem a bruxaria natural. A bruxaria natural, ela é uma bruxaria mais livre. É uma bruxaria que não tem dogmas, né? Ela é uma bruxaria que todo mundo pode participar, né? Ou seja, quem é o ditador das regras dentro da bruxaria natural é você mesmo. É o seu... É a sua própria ética, né? Ah, como assim, Red? Do que você tá falando, tá? Eu posso frequentar um terreiro de umbanda e eu posso ser da bruxaria natural, né? Eu posso frequentar aí uma casa de candomblé e eu posso ser uma bruxa natural. Porque a bruxa natural, ela não tem uma divindade específica, tá? Ela não tem aí uma deidade específica. Ela não tem ali um parâmetro de tipo assim, as bruxas naturais, elas acreditam no Deus e na deusa. Senão, uma bruxa natural pode não trabalhar com nenhuma divindade, tá? Tem um vídeo aqui no canal que fala somente sobre bruxaria natural. Eu vou linkar ele. Eu não sei se é pro lado de cá ou se é pro lado de cá, mas eu vou deixar nos cards. E vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, um vídeo falando só sobre bruxaria natural, tá bom? Mas eu vou falar aqui por alto só pra você entender. A bruxaria natural, ela trabalha com as energias básicas da natureza, as energias naturais da natureza. Ou seja, você vai trabalhar com cristais, você vai trabalhar com ervas, você vai trabalhar com energia magnética, tá? Com pensamento. Você vai trabalhar com chás, com banhos, com... O que mais que eu posso dizer? Com bonecos, com magia das cordas, com magia elemental, tipo magias da água, magias do ar. Você pode trabalhar com magia angélica? Pode. Por quê? Partindo do princípio que as energias angélicas estão na natureza, fazem parte da natureza. Então, a bruxaria natural, ela trabalha de uma maneira mais pagan, ela trabalha mais com o paganismo, né? Aquela coisa do campo, aquela coisa das energias que estão ao redor, né? É uma coisa mais natural. Trabalha com círculo mágico? Tem bruxas naturais que trabalham, adotam sim o círculo mágico, né? E é importante você entender que na bruxaria natural existe uma liberdade maior, né? De você trabalhar... Ah, eu quero trabalhar, por exemplo, com Lilith. Eu posso trabalhar com Lilith. Preciso trabalhar com arquétipo masculino enquanto trabalho com Lilith? Não. Você pode ter um altar exclusivo de Lilith e trabalhar só as energias femininas, tá? Por exemplo, eu sou devota de Hecate e de Persefa. Então, eu tenho um altar para Hecate e Persefa. E aí, eu não tenho um altar que trabalha as energias masculinas. Eu trabalho só com as energias femininas. Ai, Red, mas não tem a dualidade... Tem, tem tudo isso, tá? Mas o meu culto é exclusivo de Hecate e Persefa. Então, eu trabalho apenas Hecate e Persefa. E eu sou uma bruxa natural. Por quê? Eu sigo muito minha intuição, magia das ervas, dos cristais, de banhos. Tudo isso é o tipo de bruxaria que eu trabalho, porque eu sou uma bruxa natural, tá? E aí, essa é a diferença básica, tá bom? Dentro de Wicca aí eu tenho preceitos, eu tenho formas de se trabalhar, tá? Então, por exemplo, se você quiser ser uma bruxa wicana, você tem que passar por uma iniciação dentro da wicca, tá? Assim como, para uma pessoa ser católica, ela tem que passar pelo batismo católico. Assim como a pessoa, para poder ser evangélica, né? Fazer parte de uma congregação, ela passa ali pelo batismo das águas. Para você ser wicano, você passa por esse processo do ritual de iniciação dentro da wicca, dentro de um coven que seja ligado aí à wicca, tá? Então, existe todas essas normas de bem certinho, tá bom? Agora, por exemplo, você quer ser uma bruxa natural, você não precisa nem se iniciar, tá? Mas a iniciação, ao meu ver, ela é assim como uma sintonização do reiki, tá? A iniciação é quando você faz um compromisso com aquelas energias, né? É quando você faz ali um ponto de reinício da sua vida. A partir daqui, eu sou uma nova pessoa. A partir daqui, eu vou me dedicar ao todo a vida mais natural. A partir daqui, eu vou ser uma pessoa diferente. Então, aí você faz, sim, sua iniciação para marcar um novo início dentro da sua jornada espiritual. Eu espero que vocês tenham entendido aí o básico da diferença desses, tá? Aí, voltando, tá? Red, por onde eu começo o meu estudo? Então, eu vou deixar aqui embaixo um link do roteiro. Calma, não clica ainda. Deixa eu terminar de explicar. Aí, sim, você clica, tá bom? Esse roteiro, ele vai estar explicando para você os principais tópicos do que você tem que trabalhar dentro da bruxaria. Então, ele tem assim, ó, bruxaria básica, tem os tópicos, tem o Ica, tem os tópicos, tem bruxaria natural e tem os tópicos, tá? Essa postagem, ela está constantemente em edição. Por quê? Porque eu estou sempre colocando conteúdo novo, estou sempre colocando uma coisa nova. Então, vai estar ali embaixo, tá bom? Outro ponto, cada tópico desse, ele vai ser um link que vai te levar para um assunto, tá? Por exemplo, se eu tenho ali, bruxaria básica, elementos. Então, a palavra elementos vai ser um link que vai te levar para uma página, tá? Do meu próprio site do Trio de Mística, para poder te falar sobre esse assunto, tá? Lembrando que tudo isso é um pontapé inicial, tá? Você vai se aprofundando dentro daquilo ali, pesquisando em outras fontes, em outros livros, para poder você conseguir formar aí um pensamento acerca daqui, tá? Uma outra forma de você estar estudando é o seguinte. Não é para você pegou um texto, copiou, colou para o seu caderno de estudos e pronto, formulei ali o meu pensamento, isso é isso. Não é assim que você vai estudar, tá? Para você formular um pensamento acerca de algo, por exemplo, o que é bruxaria, tá? Você tem que pesquisar em pelo menos três fontes diferentes, para você formular um pensamento. Então, você vai ter a visão diferente de três pontos diferentes, para você formular o que é que para você, de fato, é a bruxaria. Então, você vai pesquisar sobre bruxaria, vamos suportar, no roteiro que eu mandei para vocês, tem ali bruxaria. Então, você vai ler o conceito de bruxaria que eu coloquei. E aí, você vai pesquisando na internet, sim, sobre o que é bruxaria, no conceito daquilo que você quer. Por exemplo, ah, eu vou querer trabalhar bruxaria dentro da wika. Então, você vai escrever assim no Google, bruxaria na wika. E aí, você vai ter um ponto de vista de um wikano sobre acerca do que é uma bruxaria. Você vai ler. E aí, você vai pegar uma terceira fonte, que seja o wikipédio, tá? Para você formular um conceito. Acerca dessas três, você vai escrever no seu caderno de anotações o que que para você é bruxaria, tá? Então, você não vai simplesmente copiar as coisas que estão na internet. Para você entender, para você interiorizar o que que é cada conceito, o que que é cada tópico, você vai ler, você vai ver o que que é, e aí você vai escrever o que que você entendeu acerca daquilo. Ou seja, você vai colocar em você, misturar dentro da sua própria energia, e aí você vai ter ali um conceito próprio do que que é a bruxaria. E aí, sim, você vai escrever no seu caderno de estudos, e é assim que você vai fazer com tudo, tudo que você for estudar acerca de bruxaria, tá? O que que é um círculo mágico, o que que é uma varinha, para que que serve. Então, você vai pesquisar em pelo menos três fontes diferentes, e depois você vai escrever com as suas próprias palavras o que que é. Isso é estudar bruxaria, tá, gente? Então, muitas pessoas pensam que é muito fácil, é muito simples, não dá trabalho, né? Mas não é assim. Para você estudar algo, principalmente magia, algo que você tem o poder de criar, algo que você tem o poder ali de interferir energeticamente nas coisas, você tem que saber exatamente aquilo que você está fazendo, tá? E para você saber exatamente aquilo que você está fazendo, você precisa estudar, agregar informações. E isso é muito importante para vocês, tá bom? Tem alguns outros vídeos que eu já gravei aqui no canal, eu vou linkar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, para vocês. E uma coisa bem importante, tá? Esse é o vídeo que está falando sobre como iniciar os estudos dentro da bruxaria, como ser uma bruxa, como começar, tá? E aí, eu vou trazer para vocês outros vídeos falando sobre cada tópicozinho daquele que tem no roteiro, tá? Então, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, não sei se eu já linkei alguns vídeos dentro desse roteiro, tá? Mas, para cada tópico desse, vai ter um vídeo associado. Eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês esperam, o que vocês desejam que tenham nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para vocês receberem os próximos vídeos aqui do canal. Um beijo enorme e tchau, tchau.